Como é que tu veio parar no Espírito Santo? Eu disse, ô xente, digere, bem digere. A palestra do Rossini, ela foi muito boa, porque na verdade ela é dois em um, porque você traz o Rossini e vem o Tonho dos Coros junto. E pra o momento que a gente tá vivendo dentro da nossa empresa hoje, ela foi fundamental pra revigorar o ônibus do pessoal, trazer um pouco mais de felicidade, com felicidade você trabalha com mais produtividade e segurança do trabalho também. Você sabe quem eu sou! Eu disse, pronto, agora acabou de lascar mesmo. A senhora tá precisando de algum remédio? Remédio pra quebrar o Zayme, que a senhora não sabe quem a senhora é. A senhora é entupida, por acaso? Tem problema? Você, não, você vai dizer que você não pegou! Ah, foi incrível. O Rossini contou um pouco da história dele, que superou muito obstáculo, né? E a gente é capaz de conseguir também chegar onde que a gente quer. Tu só veio uma vez pra essa vida, pra ser triste, pra chegar num trabalho reclamando, pra chegar num trabalho infringindo as leis da segurança, colocando a tua segurança, a segurança dos teus colegas de trabalho em risco, porque tu não é uma pessoa feliz, e aí você quer responsabilizar os outros, a responsabilidade é você. O sorriso abre portas. Quando você tem uma energia boa, você abre portas. Ele veio trazer um pouco de reflexão, né, nessa semana da Cipate, pra mostrar pra gente o que verdadeiro importa, que é a felicidade, né? E ele veio trazer com uma pitada de amor, pra mostrar pra gente a importância que é a nossa vida. Vamos dobrar esse dinheiro, quando quer ser rico? Tá bom. Pode dobrar? Pode. Então coloca aqui dentro. Se esse pessoal da Granitos Colodete gostou, quem gostou levanta a mão e bate palma lá! Que dobra! Que dobra!